Amei, amei, volta o salão e gritei O que será a vitória, o que será a perdão Amei, amei, volta o salão e gritei O que será a vitória, o que será a perdão Amei, amei, volta o salão e gritei O que será a vitória, o que será a perdão Amei, amei, volta o salão e gritei O que será a vitória, o que será a perdão